Você, como um arquiteto comprometido com a agenda da sustentabilidade, do combate à desigualdade. Eu falo em Guarani que eu gosto de você. Eu estou torcendo para a sua vitória. Oi, pessoal. Eu estou ao lado de Nabil Bonduque, uma referência para a gente. É muito importante a gente votar esse ano em São Paulo. 13.633. Eu não sei se você conhece Nabil Bonduque, mas é provável que você usufrua de leis que ele criou. E criou mais de 80 projetos de lei para São Paulo. Eu vim aqui não só para dizer que votem no Nabil, porque vocês já vieram aqui porque já votam nele. Eu não vim aqui para dizer que ele é um ótimo candidato. Vocês já sabem disso. E ao longo dos anos ele tem sido um conselheiro meu nos assuntos urbanos, especialmente durante o tempo que fui vereador. Só tem um candidato que eu voto sem dúvida nenhuma, que é o Nabil. Porque você é um arquiteto, um professor, né? É as pessoas assim que a gente precisa. O Nabil Bonduque é um quadro político muito importante. Professor da FAO, meu amigo, alguém que pensa a cidade, que luta, pode votar Nabil Bonduque 13.633. Estamos precisando urgentemente de uma pessoa como ele na Câmara Municipal. Nabil Bonduque, povo de São Paulo. É importante, sim, ter Nabil Bonduque na Câmara Municipal de São Paulo. O Nabil entende de habitação, de cidade, de cultura. Eu sou do cinema, do audiovisual. Eu conheço o Nabil há muito tempo. Já foi secretário de cultura, vereador e ele conhece muito bem a área de cultura. Por isso, não é que eu apoio o Nabil. Eu voto no Nabil. Nabil 13.633. Vamos lá, juntos. Poucas pessoas conhecem a cidade de São Paulo como Nabil Bonduque. Eu deixo aqui o meu apoio também à candidatura do Nabil. E vamos juntos pela democracia, por uma cidade inclusiva. Por isso é importante votar em alguém que tem princípios éticos e conhecimento técnico. Excelente arquiteto e urbanista. Eu não tenho dúvida que São Paulo não é só cinza, não é só ranzinza, não é só trabalho. Tem gente e Nabil gosta de gente. Como urbanista e gestor público, ajudará a qualificar e democratizar a Câmara dos Vereadores. Nabil, você é indispensável. Nabil tem uma visão da cidade, da capilaridade necessária para acolher a sociedade. Peço a você o voto para o Nabil. Por isso, Nabil, vereador, todos os prefeitos. Vote 13.633. Vote Nabil Bonduque.